Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma maquiagem bem rapidinha, bem basiquinha, pra tirar o meu primeiro passaporte! Então, gente, vamos começar a nossa maquiagem. Eu vou usar esse Serium Pore Refining da Bioderma como primer, que ele deixa a minha pele bem sequinha e faz com a maquiagem durar bem bastante, assim, faz com a maquiagem durar muito. Agora eu vou vir com o meu BB Cream da L'Oreal, que a minha cor é a cor média, e vou espalhar em todo o meu rosto. E aí Para selar todo esse BB Cream na minha pele, eu vou usar esse pó da Avon, que é a minha cor, também é a cor média, é um pó que deixa a pele bem mate. Agora eu vou aplicar esse blush da Natura, que deixa um tomzinho bem natural, um tomzinho de pêssego bem bonitinho. Em seguida eu vou corrigir minhas sobrancelhas, dar só uma corrigidinha básica nela com o meu kitzinho, que vocês já estão cansados de saber, que é essa sombra unitária da Natura e esse meu pincelzinho da Ruby Kisses. É o meu kit de sobrancelhas que eu não fico sem. Agora nos olhos eu vou utilizar essa paleta da Belly Angel, colocando esse marronzinho para marcar meu côncavo. E depois eu vou vir com a paleta de sombras da Ruby Rose e vou aplicar esse tom de sombra bem cintilante, que é bem bonitinho, essa sombra fica no olho. Vou fazer um delineado bem básico, bem rapidinho, com esse delineador em gel da Ruby Kisses. Com muita paciência, com muita calma, a gente vai fazendo o delineado, não precisa de pressa. Na hora do delineado é a hora que não precisa de pressa, porque a pressa é a inimiga da perfeição nesses casos de delineado. Agora a máscara de cílios, vou aplicar essa máscara amarelinha da Avon e depois eu vou aplicar por cima dessa máscara, a máscara da Maybelline também, para dar uma potencializada ainda mais nesses cílios. Eu não vou aplicar cílios postiços, aí eu vou caprichar na máscara. Não vou fazer nada na parte de baixo, tomando, fazer maquiagem só assim, marcando a parte superior dos olhos, na parte de baixo eu não vou aplicar nada. Agora é a hora do batom, vou usar esse batom nude da Color Dream. Música 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 E assim que ficou, gente, minha maquiagem bem simples e bem rápida para tirar o passaporte. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí embaixo no vídeo, tá? Clica no gostei e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal, tá bom? E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!